É a arquitetura, construções com expressões sólidas e duradouras de uma cultura. A arquitetura japonesa traz milênios de experiência, traduzida em minhas simples, cheias ao mesmo tempo de simbolismo e serenidade. É o tema de hoje da série de reportagens sobre a cultura japonesa. O espaço é igual a luxo. Dividir cada centímetro, uma equação que todo japonês aprende desde criança. Com 37 habitantes por quilômetro quadrado, 15 vezes a densidade demográfica brasileira, o Japão espreme ideias e repensa a moradia do futuro. Ambientes transparentes revelam um conceito da arquitetura de vanguarda. O imaterialismo, ou seja, o espaço é quase contínuo, de ponta a ponta. Por exemplo, distanciando muito, coluna de acrílico, de plástico. Arranha-céus com amortecedores da prova de terremotos são a versão high-tech da luta do país para domar a natureza. Arrasadora. Inspirador. Há séculos, o Japão descobriu na madeira um alicerce. As colunas suspensas protegem dos alagamentos. A estrutura de encaixos sem pregos funciona como uma mora. A estrutura é concebida para ser flexível e conseguir suportar o cavalo que ocorre. Réplica do Palácio de Kutsara, entre outros, o pavilhão japonês de São Paulo traduz a influência da arquitetura tradicional japonesa no Brasil. O tamanho dos cômodos é medido pelos tatames. Por exemplo, essa sala aqui, que nós estamos, tem oito tatames. E as casas, elas estão no âmbito do tamanho do tatame. Esquilos e sabedoria milenares, que muitos brasileiros e imigrantes, como o seu Miragami, trazem para dentro de casa. Outra marca é a versatilidade. Ambientes multiplicados por divisórias e portas de correr. Concepção que este arquiteto pôs em prática ao projetar essa casa. Os sapatos ficam do lado de fora. A hora que você entra dentro de casa, você está entrando em outro mundo. Então, daí, esse ato de tirar o sapato, também por uma questão de praticidade, por viver no chão, no tatame, é uma questão de higiene também. Admiradora de materiais naturais, como palha, fibra, papel e bambu, Valéria decorou a casa em estilo japonês, uma homenagem ao pai. As casas japonesas têm as potas mais baixas, porque as pessoas se baixam para entrar, numa coisa de humildade, numa coisa mais simples. Então, eu acho que o ambiente japonês lembra isso. Do telhavo que dá vazão à chuva forte, as varandas que ventilam o ambiente. Ligar a casa à natureza é especial para os japoneses. Essa preocupação deu uma dimensão especial à arte do paisadismo. Como arquitetura, o jardim japonês tem origem na China, mas adquiriu uma estética própria. A harmonia brota de linhas assimétricas. O jogo de contrastes e proporções garante o equilíbrio e convida à contemplação. Imaginação e espiritualidade. No jardim zen budista, as pedras representam quedas d'água. A areia, o mar e suas ondas. Na versão mais conhecida dos jardins, pedras sugerem caminhos ao visitante. A lanterna de pedra simboliza a tradição. O robô flexibilidade. Que a ponte, a amadurecimento. A água é o curso da vida. É diante do jardim que a família Alcada reverencia os antepassados e recebe os amigos. O Japão, eles vivem que o jardim tem o significado de boas vidas. As pessoas que chegam à sua casa. E eu creio que esse jardim também retrata isso da gente acolher as pessoas com fãs de carinho. Dentro e fora da casa japonesa não há excessos. O luxo é raro. Mas a beleza está sempre ali. Pronta para ser sutilmente descoberta. E quem sabe apreciar o detalhe. Várias manifestações culturais, da poesia até a arquitetura. Existe essa coisa da sujeleza, né? Talvez isso faça parte do espírito japonês. De ter uma simplicidade elegante. Uma perinidade. Uma perinidade. De ter um trabalho. Uma perinidade. Uma perinidade. E qu NH300.